Música Boa noite, está a começão do Viçosa Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 1º de novembro. Terceira edição do Outubro Rosa Pet aconteceu no último sábado. João Luiz Pedrosa bate um papo sobre educação. Espetáculo Saberes Ancestrais acontece neste domingo. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Aconteceu no sábado passado a terceira edição do Outubro Rosa Pet. O evento que trouxe conscientização e diversão para a comunidade teve a presença do nosso repórter Túlio Teixeira, que traz agora uma reportagem do evento. No último sábado, dia 26 de outubro, ocorreu na UFV o evento de conscientização contra o câncer de mama nos animais. O evento, organizado em parceria com o Departamento de Veterinária da UFV, Univiçosa e associações como Escola do Viralata e Sovipa, teve diversos brindes, adoção de filhotes e até desfile de melhor fantasia. A idealizadora do evento, Fabiana Arvurvaldi, explicou a intenção do evento e a importância de um diagnóstico precoce para os pets. Na verdade, a campanha Outubro Rosa já existe há décadas. Começou nos Estados Unidos e ela foi se propagando para os outros países. Uma campanha da medicina que nós trouxemos para a veterinária como forma de campanha de conscientização contra o câncer de mama de cadelas e gatas. Então, na veterinária, a gente ainda tem a opção da prevenção por meio da castração. Então, a gente faz esse evento justamente para interagir com a comunidade, para mostrar a importância da castração, do diagnóstico precoce por meio da palpação das mamas. E o Departamento de Veterinário e o Hospital Veterinário trabalham junto com outras associações, outros colegas da Univiçosa, outras clínicas, Sovipa, Escola do Viralata, justamente para propagar essas informações. Uma das associações presentes no evento era a Sovipa, a Sociedade Vissosense de Proteção aos Animais. O estante da associação estava trabalhando com a adoção de filhotes e conscientização de guarda responsável. A voluntária da ONG, Marli Coelho, nos contou um pouco sobre o trabalho da Sovipa e a importância da associação para a causa animal. A Sovipa trabalha hoje com os três pilares que a gente entende que é a solução do problema, que é castração ininterruptas, adoção de guarda responsável e conscientização. Hoje a gente está aqui com a feira de adoção, em conjunto, em parceria com o Hospital Veterinário. Os voluntários da Sovipa também atuam em resgates. A gente tem projeto que vai nas escolas, que fala sobre como cuidar de um animal, o que configura maus tratos, qual a necessidade que o animal tem, entre várias questões em relação a entender o conceito de saúde única, que está tudo interligado. A gente precisa cuidar da saúde do animal, da saúde do meio ambiente, para que a gente possa ter a nossa saúde restabelecida. O podologista bovino Pedro Yuri foi um dos voluntários que ajudou a organizar todo o evento. E nos disse há quanto tempo a equipe vem trabalhando para conseguir montar todas as oficinas e estandes que aconteceram durante o Outubro Rosa Pet. Para quem vê de fora, não acredita, mas são uns quatro meses de trabalho bem duro. A gente trabalha no backstage, vamos dizer assim. Minha esposa é a idealizadora do evento. E muitas pessoas envolvidas. E o pessoal vem aí já há uns quatro meses iniciando o trabalho e nesse final ali dos últimos 15 dias é bem intenso, sabe? É bem... Tirar o chapéu do pessoal que trabalha, porque para quem vê parece que é fácil, é simples. Mas não é não, é bem complexo o negócio, sabe? Se você é assim como eu e ama esses animais, é importante que nós tenhamos o conhecimento para conseguir cuidar deles, para que eles possam ter uma vida saudável e continuem a ser nossos melhores amigos. O Dia de Finados é celebrado neste sábado, dia 2 de novembro. Amanhã, dia 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados. O feriado vem do costume católico em relembrar entes já falecidos, com a visitação das sepulturas e reza por suas almas. Aqui em Viçosa, as paróquias seguem a tradição como a programação especial. No Santuário de Santa Rita de Cássia haverá missas às sete e às dezenove horas, assim como a visitação dos jazigos de Monsenhor Modesto Paiva e de Padre Carlos dos Reis Baeta Braga. A paróquia São João Batista organizará uma missa às oito horas no Cemitério Colina da Saudade e às dezenove horas na Capela Santa Terezinha. As igrejas Santo Antônio e São Paulo Apóstolo, assim como a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, terão missas às dezenove horas. A Prefeitura de Viçosa realizou serviços de manutenção para facilitar o acesso aos túmulos e limpeza e pintura dos ambientes. Nos cemitérios Parque e Colina da Saudade, Dom Viçoso e dos distritos de São José do Triunfo e Cachoeira de Santa Cruz. E vamos falar de educação. Neste domingo, 3 de novembro, acontece o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é a principal forma de ingresso em uma instituição de ensino superior no Brasil. Neste ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram, sendo que mais de 4,3 milhões de candidatos confirmaram a participação. Conforme o Inep, o município de Viçosa conta com 6.213 inscrições confirmadas e 1.314 concluintes do Ensino Médio Inscritos, totalizando 7.114 inscrições. Neste domingo, eles terão de 1h30 da tarde até às 7h da noite para realizar as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e redação. Somente no dia 11 de novembro, os candidatos farão as provas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e devem ser fechados às 13h, no horário de Brasília. Para participar da prova, deve ser apresentado identidade, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou documentos digitais com foto, como a CNH digital, o i-título, RG digital ou carteira de identidade nacional digital. Boa sorte para todos que vão fazer a prova neste domingo. Não deixem de se programar, porque o portão abre ao meio-dia e fecha às 13h. E nos dias da prova, os candidatos terão acesso à catraca livre nos ônibus da Aviação União. Confira os detalhes. Nesta sexta-feira, a Aviação União confirmou a liberação das catracas para os dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nos domingos do dia 3 e 10 de novembro, os horários de circulação terão como base os horários dos sábados, com alguns extras em certas localidades e com acréscimo de horários para a volta ao final das provas. Durante esses dois dias, o transporte será gratuito para todos os usuários. Agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região. O sábado deve ser de muitas nuvens e possibilidade de chuva em quase todo o estado de Minas Gerais. A exceção é a região sudeste do estado, que faz divisa com o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Por lá, a previsão é de muitas nuvens, mas sem chuva. No Triângulo Mineiro, além do dia nublado, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Viçosa, o sábado vai ser de muitas nuvens com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Em Paula Cândido, a previsão é a mesma, dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Os termômetros devem registrar a mínima de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Piranga, o tempo deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. Já em Cajuri, o sábado será com pancadas de chuva isoladas no período da tarde. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima pode chegar a 28 graus. E agora é hora de falar sobre cultura com a repórter Gabriela Meller. Boa noite, Gavi. Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal aí de casa. Está começando mais uma Agenda Cultural. E aqui você pode conferir os principais destaques culturais de Viçosa e região. Gabi, para já preparar a galera para o final de semana, tem alguma programação? Veja bem, Júlia. Neste final de semana, moradores de Viçosa e região podem assistir ao espetáculo de dança Coreomania de forma gratuita. Confira. Em 1518, uma mulher começou a dançar em Estrasburgo, na França, e não conseguiu mais parar, contagiando outros e gerando uma epidemia conhecida como coreomania. Neste sábado, o grupo Social Flow Dance Crew se inspira nesse fenômeno, focando na teoria de que o surto foi uma resposta a problemas sociais da época. Pensando na época, pensando nas coisas que estavam acontecendo, nas notícias que eu via, fez muito sentido para mim, sabe? Pensar em um momento em que várias pessoas tiveram um surto coletivo, assim, por conta de questões sociais, questões políticas da época, que simplesmente levaram ela à loucura, porque não tinham condições mínimas, sabe? O diretor Caio De Marque explica que a ideia do espetáculo surgiu da reflexão sobre liberdade, com pautas sociais refletindo as vivências dos integrantes, em sua maioria mulheres e LGBTs. Acabou sendo um espetáculo que traz muito do pessoal de cada pessoa, sabe? Então a gente traz essas pautas bem nesse local, onde se a gente vai conversar sobre liberdade com mulher, ela vai ter as pautas específicas delas. E como o espetáculo do grupo é praticamente mulheres, elas trazem muito isso, isso foi muito forte. O grupo tem muitas pessoas que são LGBTs, e aí esse ponto vem sendo trazido, e foi uma coisa muito forte para mim, porque em pesquisa a gente descobre que as coisas vão se juntando, né? Algumas coisas vão estar um pouco mais descaradas, mas muitas coisas estão presas ainda à subjetividade da nossa movimentação, da poética do espetáculo mesmo. A coreografia também incluirá lenços, que segundo a dançarina Mayara Bota, será um dos momentos mais impactantes. Então a antepenúltima cena, ela vai ser uma cena que vai ter panos, assim, dispostos pelo palco e eles vão se movimentar. E aí a gente está bem ansioso para fazer essa cena e ver a reação do pessoal, né, do público. Tanto a coreografia como a trilha sonora do espetáculo são inspiradas nessa epidemia de dança do século XVI. As músicas do álbum Dance Fever, da banda Florence the Machine, prometem criar uma atmosfera imersiva e com mensagem. É uma mensagem de... de o que seria a liberdade, sabe? Nesse sentido de você questionar a sua liberdade e como exercer esse poder de liberdade, esse poder crítico, como você transforma a sociedade do seu jeito. Nossa, eu acredito que esse espetáculo é para qualquer pessoa que já se sentiu preso de alguma forma, sabe? Mas eu acho que particularmente falando as mulheres. Eu não esperava ir para esse lado, mas como eu falei, o grupo ser composto majoritariamente por mulheres levou a gente para esse local. e foi um local que eu encontrei muita potência. Mas eu acho que é um recado que vale a pena para qualquer pessoa ouvir, porque a pauta de um grupo específico vale para todo mundo saber, entender, conhecer e aí até se encontrar. Os grupos V8 Crew e Incene de Viçosa e a Escola de Dança Criarte de Moriaé também se apresentarão. Uma abertura pensada para valorizar produções da região. O convite do Social Flow Dance Crew é para que a população prestigie o evento como um todo. Bom, gente, eu convido vocês para assistirem o espetáculo do grupo Social Flow Coreomania no dia 2 de novembro, às 19h, aqui no Espaço Fernando Sabino e também para poderem apreciar as outras danças do grupo V8 Crew, do grupo Incene e do Criarte, uma escola de dança lá de Moriaéé. É isso, conto com a presença de todos. Obrigada. Outra ótima programação para o fim de semana é o espetáculo Faces Ancestrais, da Companhia de Dança Mosaico, que trará muita alegria e celebração ao se conectar com a ancestralidade dos povos indígenas. Conheça mais sobre o evento e como participar. Neste domingo, 3 de novembro, o auditório Fernando Sabino recebe o espetáculo Faces Ancestrais, que busca associar a dança contemporânea e alguns movimentos do Pilates com os principais aspectos dos saberes ancestrais da tribo Kraó, povo que vive hoje no nordeste do estado do Tocantins. A professora do curso de dança e diretora-geral do evento, Alba Vieira, conta mais sobre a proposta do evento e como será a associação da dança com a cultura ancestral. Esse espetáculo surgiu de pesquisas que eu faço com a etnia Kraó dos Tocantins desde 2017. Desde essa época, eu tenho visitado essa etnia que habita num território, numa reserva indígena, no Tocantins, e a gente tem desenvolvido trabalhos artísticos juntos, tenho publicado em coauteria com alguns desses indígenas. E isso chamou a atenção de uma aluna aqui do curso de dança, o nome dela é Esther Lago, que assina a direção artística do espetáculo junto comigo, e ela queria desenvolver o TCC dela entendendo melhor alguns princípios da etnia Kraó em como que isso pode ser desenvolvido em processos, em laboratórios de criação, no processo de criação de espetáculo de dança. Então, nós não estamos aqui realizando nenhuma apropriação cultural, nenhuma representação de cultura indígena. O que nós tentamos fazer é realmente pegar alguns princípios, como, por exemplo, a questão da ludicidade, que é muito importante nessa etnia. Eles têm a figura de um xamã, que é o Rotshuá, que é o xamã da alegria. A importância dos saberes anciãos, que eles também valorizam bastante. O estema, o afeto que eles têm em relação às questões da natureza. Eles consideram os animais como parentes, a natureza como parente. E trazer, e nós trouxemos isso para os laboratórios de criação. O espetáculo conta com oito intérpretes, sendo que cinco delas irão se apresentar pela primeira vez nos palcos. E essa oportunidade tem sido importante para conhecer a dança sobre um outro aspecto. Foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha participado aqui no FV. Na verdade, como a dança era um projeto de danças e pilates, a maioria das pessoas a gente veio mais pelo pilates, a gente achando que é só aula de pilates e um pouco de dança, mas acabou que a gente foi se envolvendo. E quando a gente foi ver, a gente já estava no espetáculo. Então, assim, acho que é uma experiência diferente e única para a maioria das pessoas que estão aqui, que são pessoas geralmente de áreas totalmente diferentes, que nunca, ou já fizeram dança, mas assim, em pouco tempo, ou nunca fizeram mesmo. No meu caso, eu já tinha feito quando criança, depois nunca mais fiz e de repente estou aqui. Então, assim, ainda mais a dança contemporânea, que é algo também tão assim, mais aberto, mais livre. Então, acho que foi bem interessante ver que quase todo movimento é dança. Então, assim, eu acho que é um conceito para a gente que é mais desato, a gente não vê as coisas assim. Então, pensar que assim, pouca coisa que você está fazendo, você já está dançando, então é uma coisa bem diferente. Bom, gostaríamos muito realmente de convidar todas as pessoas, tanto da comunidade da UFV, como da comunidade de Viçosa e outras cidades do entorno, a estarem conosco no dia 3 de novembro, domingo, às 19h30, no Fernando Sabino. Entrada é franca. Venham! Um sonho de uma noite de verão é a nova peça adaptada pelo teatro da UFV. Saiba mais. O Teatro Universitário apresenta a peça Sonho de uma noite de verão de William Shakespeare sob a direção de Maria Corte, dia 3 de novembro, às 8h da noite, no auditório do departamento de serviços sociais da UFV. A entrada é gratuita e a retirada dos ingressos e a retirada dos ingressos pode ser feita na sala da DAC. E eu fiquei sabendo que semana passada você estava lá na escola Exedrate para acompanhar o encerramento da Semana Cultural deles. Como foi? E eu vou te contar, Júlia, na semana passada o projeto Redescobrindo Carolina Maria de Jesus proporcionou aos estudantes do Exedrate uma programação especial com muita arte, dança e cultura. E é claro que eu fui lá conferir. Dá uma olhada. O ensino artístico é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das crianças, jovens e adolescentes. Por meio das diferentes formas de expressão da arte, os estudantes exercitam a observação, senso crítico, criatividade e imaginação, sendo capazes de despertar a descoberta de valores pessoais e culturais. O bailarino e coreógrafo Clayson Lana, que também é professor, começou a dançar ainda pequeno no Centro Experimental de Artes. E hoje, em suas aulas, passa para a frente todos os conhecimentos e grandeza da arte e cultura para os jovens. A dança, ela vai muito além daquilo que a pessoa vê ali no palco, né? Não é só uma expressão artística, como eu falei, né? É um movimento político, né? Eles se colocar, eles... ter uma voz, né? Então, isso potencializa eles como adolescente, como ser humanos, que merecem respeito. Com o apoio da Lei Paulo Gustavo, do Núcleo de Arte e Dança e da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo da Prefeitura de Viçosa, o bailarino apresenta em suas oficinas a construção do corpo artístico através da dança, misturando um pouco de teoria e prática. Nessa quinta-feira, dia 24 de outubro, a Escola Estadual Doutor Raimundo Alves Torres, o ex-edrate, recebeu a oficina de danças urbanas e contemporâneas do bailarino e coreógrafo Cleisson Lana, como encerramento da Semana Cultural desenvolvida pelo projeto Redescobrindo Carolina Maria de Jesus. A escola, com apoio da Secretaria Estadual de Educação e Núcleo e SEB, visa redescobrir por meio de atividades pedagógicas quem foi Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes escritoras do Brasil. E a gente colocou essa temática, redescobrir Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora mineira, que já foi trabalhada aqui na escola, mas muitos dos nossos alunos não conheciam quem era Carolina. Nós temos um espaço cultural que homenageia essa escritora, mas muitos não sabiam por quê, quem era essa mulher, qual a importância dela. Então, nosso intuito era redescobrir Carolina, a importância da sua obra literária e trazer para o dia a dia dos meninos a realidade da Carolina, que é muito parecida com a realidade dos nossos alunos. A segunda edição do projeto foi voltada para história e literatura, culminando em uma semana inteira de atividades, todas desenvolvidas e voltadas para o interesse próprio dos estudantes, visando descobrir suas aptidões e incentivar a criação de novos talentos. Os meninos ficaram tão empolgados com as oficinas, com a dinâmica que os alunos tiveram com o protagonismo que eles exerceram, que muitos perguntaram quando que vai ter mais? Que dia que vai ter outro projeto desse? Muito além de ser apenas uma forma de expressão ou uma simples técnica a ser dominada, a arte pode ser um canal de reflexão e de manifestação de desejos, necessidades, crenças e sonhos. Então, isso traz visibilidade, mostra para esses meninos a capacidade deles, para eles internalizarem isso, que eles são capazes, que eles podem sim, ter uma realidade de vida diferente da que eles têm hoje em dia, através da literatura, da cultura, da arte, que isso vai trazer um grande diferencial para a vida deles. E esses foram os principais destaques culturais da semana, a agenda vai ficando por aqui e eu vou me despedindo. Até semana que vem, um beijo. Boa noite, Gabi, muito obrigada. E o Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí que já voltamos. Estamos de volta com o Viçosa Notícias. A UFV anunciou nesta semana que lançará um processo seletivo para preencher as vagas ociosas de diversos cursos com pessoas de mais de 60 anos. Saiba mais informações a seguir. Para aqueles que já completaram 60 anos de idade, a Universidade Federal de Viçosa traz uma grande novidade. A UFV lançou nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, um edital que diz respeito ao novo processo seletivo que preencherá 80 vagas ociosas nos três campos da Universidade. O plano é preencher todas essas vagas com idosos de mais de 60 anos. As inscrições começam nesta segunda, dia 4, e vão até dia 29 de novembro. Para se inscrever, acesse o site www.pse.ufv.br barra novo. A UFV acaba de aprovar a criação de um fundo patrimonial, iniciativa que busca garantir a saúde financeira da instituição e a qualidade da formação dos alunos. Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, o Conselho Universitário aprovou a criação do fundo patrimonial da UFV. A ideia é que esse fundo se torne uma fonte alternativa, regular e estável de recursos para a instituição. Através dele, a UFV espera cumprir sua missão junto à sociedade, mesmo em momentos de incertezas orçamentárias. Os recursos do fundo patrimonial serão destinados a apoiar e financiar projetos da universidade. Algumas das áreas que poderão ser contempladas por esses recursos são o ensino, a pesquisa, a extensão, a tecnologia e inovação, a assistência estudantil, a cultura, a saúde, o desporto, o meio ambiente, a segurança, o combate às opressões e a promoção dos direitos humanos. O patrimônio do fundo será formado principalmente pelas doações de pessoas físicas e jurídicas. Esse modelo de doações inclusive já ocorre em outros países do mundo e sempre foi um sonho das instituições federais de ensino superior brasileiras. O modelo só se tornou possível após a aprovação da Lei Federal nº 13.800 de janeiro de 2019. O reitor Demetrios Davi da Silva lembra que, desde então, os fundos patrimoniais têm sido uma estratégia adotada para fortalecer a sustentabilidade financeira das instituições. Para que o Fundo Patrimonial da UFV comece a receber essas doações, ainda é necessário o cumprimento de algumas etapas por parte da Fundação incumbida de gerenciar os recursos, a FUNARB. A expectativa, então, é que o fundo da UFV já esteja apto a receber as primeiras doações no início de 2025. Nesta semana, o Carreiro UFV realizou a 11ª edição de sua feira. Para o segundo dia de palestras, o evento recebeu o professor João Luiz Lucena para compor sua programação. Nossa repórter, Gabriela Meller, aproveitou a visita para bater um papo sobre educação. Confira! Este ano, a UFV preparou uma programação especial para a feira de carreiras. Um dos palestrantes é o professor de Geografia João Luiz Pedrosa, que, inclusive, fez o seu mestrado de Educação aqui na UFV e hoje atua em defesa da causa aqui no Brasil. Boa tarde, João. Tudo bem? É um prazer estar com você aqui hoje. Prazer, Gabi. É muito bom estar de volta na UFV, né? Tinha muito tempo que eu não vim aqui e visitava o campus, então estou muito feliz de estar aqui agora num novo lugar, né? De uma nova forma, num novo espaço. Então, eu já começo te perguntando qual que é o sentimento, né? De retornar à Viçosa e agora com mais bagagem, novas experiências e uma outra visão de mundo para agora estar debatendo sobre a educação. Uma coisa que é muito interessante desde quando eu era estudante aqui na universidade é como que a gente consegue fazer pesquisa e fazer uma pesquisa de qualidade nos interiores do país. Por muito tempo a gente vê a concentração do conhecimento científico sempre voltada para o eixo sudeste, mais sudeste e um São Paulo, Rio de Janeiro, dentro das grandes universidades. Mas estar aqui dentro da UFV produzindo conhecimento, produzindo conteúdo e conversando com diferentes profissionais, com pessoas que vão seguir carreiras e que vão adentrar o mercado de trabalho é muito gratificante para mim. E em sua visão, como que a educação pode ser uma ferramenta transformadora para a inclusão social e especialmente para grupos historicamente marginalizados no Brasil? A educação é um território de disputa e ela sempre foi um território de disputa e vai continuar sendo. Isso em diversos âmbitos. No âmbito do currículo, no âmbito do mercado, no âmbito dos profissionais, da própria comunidade escolar. Então, a educação, no momento em que ela entende quais são esses grupos marginalizados, historicamente marginalizados dentro da sociedade brasileira, no momento em que a educação entende que essas pessoas elas precisam estar dentro da escola, dentro da universidade e principalmente dentro dos espaços de tomada de decisão, é um momento onde a gente vai conseguir de fato construir uma educação justa, uma educação respeitosa e que de fato compreenda quais são as nossas diferenças. E de que maneira a promoção de carreiras diversas pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa? Eu acho que isso é essencial. Eu acho que isso... A gente pensar o mercado de trabalho, pensar as carreiras hoje, sendo que elas não entendam o que é a diversidade, eu acho que é meio que impossível. É cientificamente comprovado e comprovado dentro de dados, pesquisas, feitos por diferentes pesquisadores, que pessoas que entendem de diversidade tendem a ter mais sucesso dentro do mercado de trabalho. Porque você entende quais são as demandas da sociedade. Então se a sociedade está te pedindo uma resposta e você não é capaz de administrá-la, como você vai fazer? Então é de grande valia pensar uma carreira junto com a diversidade e atrelada à diversidade em si. E como que as instituições de ensino podem agir de uma forma mais proativa na promoção da justiça social e nesse desenvolvimento comunitário? Olha, Gabriela, eu acho que ouvindo as pessoas por muito tempo eu acredito que a educação e esses espaços de tomada de decisão eles foram historicamente feitos e controlados por um único grupo de pessoas. Então no momento em que a gente escuta os alunos, escuta os professores, escuta a própria comunidade escolar, sem dúvida que a gente consegue pensar o futuro da educação. e pensar novas carreiras, novas pessoas, novas formas de se produzir conhecimento. E você poderia compartilhar algum exemplo onde a educação transformou vidas? Sim, eu acho que todo professor, eu sou professor de formação, me formei em geografia, fiz o meu mestrado em educação aqui na UFV como você mesmo falou. Eu acho que todo professor tem uma história com algum aluno ou com alguma pessoa que viu a educação de fato transformar a vida das pessoas. Então eu falo pela minha vida mesmo. Eu acho que se eu não tivesse me formado enquanto professor, eu não sei se eu seria feliz em outra profissão ou em outra carreira. Acho que a educação tem essa capacidade de tocar a vida das pessoas. E se eu, enquanto um profissional da educação, consigo fazer isso, nem que seja um pouquinho, seja só na sua vida, na vida de quem está aqui assistindo, enfim. Acho que a educação tem esse potencial. Ela é o que vai de fato transformar a sociedade hoje. E aproveitando que a gente está falando de educação, o Enem já é este domingo. Algum palpite para a edição deste ano ou alguma dica que você quer dar para quem vai realizar a prova agora? Pois é, né? O Enem é dois domingos agora, né? Dia 3 e dia 10. Sempre tem essa aura do que vai ser o tema, da relação, o que vai ser. Mas eu acho que o palpite é sempre estar ligado nas atualidades. Acho que o Enem é uma prova muito atual. Ele é uma prova que sempre vem com dicas, com coisas que estão na mídia e que estão dentro das pesquisas que estão sendo feitas. Então, eu acho que o palpite que eu tenho que dar é, primeiro, calma sempre e, além disso, ficar ligado nas atualidades. O que está rolando? O que está acontecendo? E se informando de fontes confiáveis. Eu acho que isso, todo jornalista como você e toda pessoa que se preocupa com o que está sendo produzido no país tem que saber verificar fontes. Então, eu acho que é esse exercício de saber aonde pesquisar e pesquisar em fontes corretas. Perfeito, João. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você e realizar essa entrevista. E o Carreiras, ele existe desde 2014 e todos os anos ele conta com uma programação diversa que visa aproximar os estudantes do mercado de trabalho para contribuir com o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Para mais informações, você pode acessar o Instagram arroba Carreiras UFV. E chegou a hora de falar de esportes e quem estreia hoje no comando do nosso bloco de esportes é o repórter Marcos Giovanni. Vem pra cá, Marcos, e conta pra gente as novidades esportivas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Está começando mais um bloco de esportes. Aqui você confere as principais notícias do esporte de Viçosa e região. E a gente começa falando sobre o Jeves. Ontem à tarde, ele foi encerrado com as finais do futsal e vôlei módulo 1. Na tarde dessa quinta-feira, os Jogos Escolares de Viçosa tiveram suas últimas finais disputadas no módulo 1, tanto no masculino quanto no feminino. Abrindo as finais, o equipe enfrentou o ângulo no futsal masculino e se aproveitou das chances que teve para vencer a partida por 2x0. No feminino, a equipe também saiu vitorioso contra o Carmo pelo magro placar de 1x0 e completou a dobradinha no módulo 1. Já o vôlei teve sua primeira final entre as equipes masculinas. Com uma boa estratégia defensiva, Coeducar se sagrou campeã e desbancou o favoritismo de Alice Loureiro. Já no feminino, Coeducar tomou a frente contra Carmo e também faturou o título para completar a dobradinha e finalizar o Jeves com chave de ouro. E agora vamos falar de corrida. O departamento de entomologia da UFV e a EGENTE realizam a quarta edição da corrida entomológica. Confira agora como se inscrever. A quarta edição da corrida entomológica acontece no dia 1º de dezembro no campus da UFV. As inscrições do primeiro lote já estão abertas e vão até a próxima segunda-feira, dia 4 de novembro. O evento é organizado pelo departamento de entomologia da UFV em parceria com a empresa júnior de entomologia, a EGENTE. Os participantes inscritos já podem retirar o kit da corrida, composto por uma camisa e uma caneca personalizadas. Para quem ainda não se inscreveu, basta acessar o link presente na bio do perfil da corrida do Instagram, arroba corrida entomológica UFV. E para fechar o bloco de esportes, você acompanha os jogos de futebol que agitam Viçosa e região neste fim de semana. Veja só. Neste final de semana, acontecem partidas dos dois campeonatos organizados pela Liga Esportiva Viçosense. Amanhã, em jogo válido pela segunda rodada do Intermunicipal, o Juventus encara a barrinha às 2h45 da tarde no estádio municipal Manuel Rigueira. Um pouco mais tarde, às 4h45, o São Miguelense entra em campo contra o Independente. Além desses, outros dois jogos fecham a rodada no campo da Violeira. Às 2h45, o Sagrado Coração enfrenta o Silvestre. Logo após, às 4h45, é a vez do Nova Vida e a Ponte Preta entrarem em campo. Já domingo, é dia de Ruralzão. Na terceira rodada da segunda fase, Posses e Turvense entram em campo às 2h30 da tarde. Logo após isso, às 4h30, Onix e Duas Barras se enfrentam. Os dois jogos acontecem no campo da Violeira. Bom pessoal, o Bloco de Esportes vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Muito obrigada, Marcos. nos vemos na semana que vem. E o Viçosa Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Caso você queira reassistir esta edição, basta acessar o nosso canal no YouTube. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o nosso Instagram, arroba TV Viçosa. Uma boa noite para você e toda a sua família. Tchau, Tchau. they growth discretones e a nossa família. Ai vocês assistiram não se Obrigado.